A MUCAST Textile Mills era uma fábrica têxtil fundada em 1870 por Mujibahai Madhavani, que localizava-se em Mumbai, na Índia. A fábrica era a única em toda a costa do Mar Arábico e recebia milhares de fardos de algodão e um dos melhores tecidos do mundo através de um cais privado. A empresa era um sucesso absoluto em 1975, chegando ao ponto de possuir dez acres de propriedade que foram totalmente renovadas na época para abrigar os maquinários importados de última geração. A MUCAST era referência têxtil na Índia. Mas todo esse sucesso foi interrompido em 1982, quando a fábrica foi destruída completamente por um misterioso incêndio. As investigações nunca conseguiram apontar as causas do incêndio e o governo indiano simplesmente deixou o caso de lado. Os sócios e proprietários da empresa também nunca se pronunciaram e simplesmente deixaram para lá, como se aquele empreendimento de sucesso simplesmente não significasse nada. Durante anos, as antigas instalações da fábrica ficaram abandonadas, até que a indústria de cinema Bollywood se interessou em utilizar o local para produzir alguns de seus filmes. Foi a partir daí que começaram a surgir as histórias de atividade paranormal no local. Muitos dos funcionários que trabalhavam nas produções cinematográficas relataram ver sombras, ou ver passos, sons estranhos e a sensação de ser observado por alguém que não estava lá fisicamente. Além disso, houve incidentes estranhos em que figurinos e equipamentos eram destruídos sem nenhuma causa aparente. Mas o caso mais intrigante foi de uma atriz que supostamente teria ficado possuída temporariamente por algo durante as gravações e dado ordens para que todos fossem embora com uma voz muito mais grave do que sua voz natural. Outro incidente aconteceu com uma atriz de 10 anos que teria começado a agir de forma estranha enquanto esteve no local, andando em círculos e se debatendo, por vezes até batendo a cabeça na parede. Mas depois que saiu da antiga fábrica, simplesmente voltou ao normal. É claro que não há como saber a veracidade destas histórias e talvez sejam apenas lendas. E provavelmente o incêndio que tomou conta da fábrica em 1982 tenha sido apenas para pegar o valor do seguro, já que provavelmente uma instalação como aquela deveria ter algum tipo de seguro. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.